Fala, gurimitos! Tudo ok com vocês? Aqui quem fala é o Sérgio Barros e sejam bem-vindos ao Katsuex. No vídeo de hoje vamos falar das minhas expectativas de Senseiha Origin, o novo mangá de Kurumada que contará a história de saga e canon de gêmeos. Já vai deixando seu like, porque inscrito mito deixa o like antes do vídeo começar. Então sem mais enrolações, vambora pro vídeo! Senseiha Origin será uma espécie de continuação do episódio 0 que era o mangá que contava a história de como Ayoros fugiu com Atena. No caso, a sua trajetória. O mangá está previsto para ser lançado dia 19 agora pela revista Champion Head. E bem, vamos lá! O episódio 0 criou nos fãs um sentimento que finalmente veríamos o personagem Ayoros tendo espaço para agir. E também que veríamos mais das técnicas dele, mais de sua personalidade e história. E bem, não chegou nem perto disso. O episódio 0, em minha opinião, foi um mangá muito raso. Onde Ayoros, de novo, não teve espaço algum para agir. Literalmente, ele paralisou o Afrodite, foi salvo duas vezes por Atena, e uma vez pela personalidade boa do saga, e depois foi jogado de um precipício. É... Essa história não fez nem questão de desenvolver os personagens. E mostrou apenas uma técnica que nem foi ofensiva do Ayoros. A gente, de novo, fica sem saber as dimensões e os poderes reais do Cavaleiro de Sagitário. Porque em nenhum momento vemos realmente uma luta nesse mangá. Fora que tirando umas informações aqui ou ali, já sabíamos tudo o que estava naquele mangá. Essa história não desenvolveu nada. Apenas nos deu um sentimento que Kurumada não botou amor algum na história. Basicamente como se fosse mais uma história para ser vendida por causa do hype, e simplesmente só por causa disso. Bem, e por que eu falei tudo isso? Porque, sinceramente, esse é o meu medo para Sintseya Origi. Literalmente de Kurumada repetir a mesma história que vemos em flashbacks da saga clássica. Com alguns detalhezinhos, sem desenvolver nada. Sem mostrar nada de relevante. Vamos ser sinceros. O que provavelmente todo fã quer ver nessa história? A origem do mal de ambos os irmãos. O que levou Kano a ser mal, se teve algum motivo, é claro. Mas, principalmente, o que é essa maldade dentro de saga. Porque eu me recuso a pensar que seja simplesmente síndrome de bipolaridade. E sim, se há alguma entidade ou força por cima de saga. Afinal, mudar o cabelo para outra cor daquele jeito não é natural, né? Mas a pergunta é, será que receberemos isso? Sinceramente eu tô um pouco esperançoso, mas com um pé atrás ao mesmo tempo. Bem, existe um comentário que sempre vejo em muitos dos meus vídeos, que é Parece que Kurumada está tratando Sintseya com menos amor do que os outros autores que fazem os seus spin-offs. E, eu, sinceramente concordo. A gente fez o amor nessas obras, a vontade de inovar. Por exemplo, em Sainte Achou, botaram um motivo para a maldade de saga. Relaxem, eu não vou dar spoiler. A autora Kuoori desenvolveu tanta personalidade de Atena, suas inseguranças, seus medos, tudo. De um jeito simplesmente fantástico. E isso, Kurumada parece não querer fazer. Sua obra atual, Next Dimension, vive em atos, vive com histórias flopadas e repetitivas, chega a dar nervoso. Tipo, Kurumada criou um personagem extremamente interessante, que é o de seus, mas a subida dele nas 12 casas é algo tão broxante. Simplesmente a mesma fórmula em todas as casas. Aí tem aquele povo que quer defender o Kurumada dizendo que ele tem problema na mão. Mas, gente, muitos autores usam outras pessoas para ilustrar seus mangás. Kurumada é o único que fica nesse lenga-lenga. Se o problema é ter alguém para desenhar, tenho certeza que ele tem dinheiro o suficiente para contratar um desenhista. Então me perdoem, mas essa história de mão doendo não cola aqui. Em resumo, eu quis fazer esse vídeo mais para desabafar com a situação atual que se encontra Sensei no mundo dos mangás. Realmente a série principal está meio frustrante. É como eu disse, esperançoso estou, mas com aquele 1% de pé atrás. Espero que não leve a mal o que eu disse como puro hate gratuito. E sim, como apenas um desabafo de fã, assim como vocês. Então é isso, pessoal. Por favor, deixem aqui nos comentários o desabafo de vocês sobre Sensei. Tipo, o que vocês acham da situação atual do mangá. O que vocês acham, né, que vai ser Sensei a origem. Quais as expectativas de vocês. Por favor, deixem aqui nos comentários que eu vou adorar ler todos. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho